Fala, fala galerinha! Que isso é só! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer aqui opções de livros para diferentes tipos de casais. A gente sabe que o Dia dos Namorados tá aí, chegando e a gente sabe também que existem diferentes tipos de casais e a gente resolveu trazer aqui algumas opções de livros que encaixam ou não, né? A gente achou que encaixava, mais ou menos, com alguns desses casais. Lembrando que não obrigatoriamente esses casais precisam conter na história mas a gente achou que seria legal que os casais pudessem ler esses livros ao mesmo tempo. Tipo um buddy read de casais? Ah, dá um certo. E o primeiro casal é um casal que o nome por si só já diz tudo, né? Que é o casal Meloso. Qual seria um livro pra esse casal? Eu pensei em A Geografia de Nós Dois. Acho que é porque é uma fonte juvenil, ele é levinho, ele é aquela coisa, né? Adolescente. E assim, coincidentemente, ele tem um casal Meloso no livro. Acho que foi essa vibe que me levou a pensar nisso. Mas eu acho que pra quem gosta de cinema, de história mais revinha, eu acho que é uma boa pedida. O próximo casal que a gente escolheu foi um casal nerd. Que eu acho que também nem pra você explicar o que é, né? É, mas o nerd é um casal nerd. E pra isso, um livro que ia ser muito bacana pra esse casal ler. Inclusive é uma lição linda de 2001. Um Odisseia no Espaço que vem dentro de uma caixinha maravilhosa. E o livro é... Todo Preto. É bonitão, viu esse livro? Que tem referência com o filme, no caso. Que tem referência com o filme. A diagramação é ótima, uma edição maravilhosa. A Lef tá de parabéns. E esse vai ser o livro aqui, viu? Pode comprar. O link tá aqui no box de descrição. O próximo é pra aquele casal que gosta de uma aventura. Um negócio assim, bem... Aventureiro. Um casal aventureiro. É o que que você acha? Casal aventureiro, eu acho que é a trilogia Leviathan. Que está aqui nas minhas mãos. Nas minhas mãos, caindo tudo. Essa trilogia aqui, que é aventura pura. O que é? Essa aqui é uma trilogia do gênero steampunk. Que é tipo... É como se fosse no passado, mas com tecnologia mais avançada. Tem muita aventura aqui. Os personagens são muito cativantes. Tem animais geneticamente modificados. Que servem como naves. E tipo... É muito bacana. É uma recomendação muito legal. E o próximo casal dessa lista aqui, é aquele casal que tá tranquilo na vida. É um casal de boas. Simon vai estudando o Moçap, que é uma história também super boinhas. E o que que eu tenho que falar sobre Simon? Sabe aquele livro que você lê e você tem uma empatia com o personagem? E você fica... Ai, gente, que coisa. Sabe que você fica bem quando você termina o livro? Sabe? É uma história leve. Assim, tem uma tretinha ali, aqui, né? Porque tem que ter. Mas, no final das contas, é uma coisa bem amorzinha, assim. Ai, gostou desse livro. E o último casal aqui dessa lista que a gente trouxe é um casal misterioso. Aquele casal que gosta de umas tretas encobertas, né? Eu quero saber como a gente não iria pensar nesse livro. Eu não sei como não iria. Mas, a gente pensou em Os Reis da Hiena. Minha gente, a gente já falou desse livro aqui, algumas vezes. Tem vídeo sobre ele e tal. Mas é um livro nacional. Muito bem escrito. Meu Deus do céu. Gustavo Ávila arrasa. Arrasou, arrasou. E, minha gente, aqui é plot twist. É tarde plot twist e você fica louco. Então, ó, se um casal gosta, né? De uma coisa assim... Um mistério, mas uma coisa... Um thriller ali, um negócio... Ai, muito bom. Não, eu só tava lembrando aqui da história. Inclusive, essa aqui é a versão que a gente tinha quando ele foi lançado em Independente. Mas agora ele foi lançado novamente pela editora Verus. Não esquece de comprar com o link da gente. Tá aqui no box de descrição porque vale a pena. E várias pessoas naquela época que a gente lançou o livro queriam comprar esse livro e não tinha como porque já tinha esgotado. Só que agora tem, minha gente. Agora tem. Compre aí pro seu relacionamento porque essa leitura aqui, ó. Pra quem gosta do estilo, vale muito a pena. Só reforçando, os links pra todos esses livros que a gente falou e um link pra onde você pode comprar qualquer livro do mundo que você quiser, que tem lá na Amazon, estão aqui no box de descrição. Então acessa lá que você não vai pagar nada mais por isso e vai estar ajudando o canal ainda assim. Deixa aqui embaixo quais livros você recomenda pra gente trocar ali uma figurinha, pra saber mais livros e as dicas aí. E se tem outros tipos de casais que vocês também indicam, né, novos livros pra gente também conhecer. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Indicar esse vídeo pros seus amigos, casais, né, que podem se interessar também e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! E o último casal dessa lista aqui é um casal que eu esqueci o nome, deixa eu só ler de novo aqui. Misterioso. Misterioso. E o último casal dessa lista é o casal... Para de ficar rindo, eu fico querendo rir. O quê? O quê?